Seja bem-vindo ao canal Descomplica com Israel Elias e hoje eu vou trazer 10 dinâmicas para você fazer no seu acampamento ao ar livre fazer a galera correr, aquela competição saudável e assim movimentar a sua equipe eu já fiz muitas dinâmicas dessas na minha vida tentei resgatar alguns vídeos aqui, não consegui então eu vou explicar o melhor possível, da melhor forma possível para você, se tiver dúvida, comenta aqui abaixo do vídeo que eu vou te ajudar, tá bom? Lembrando, se inscrever aqui no canal, curte, compartilha, manda para a galera porque isso ajuda muito, dá um incentivo muito grande para nós continuarmos o nosso trabalho aí de dinâmicas de grupo, tá bom? Vamos lá, primeira dinâmica, são 10 participantes, tá? Se você tiver uma equipe grande, escolha 5 de cada lado, tá? Pede para eles ali escolherem 5 pessoas para participar dessa dinâmica e ela é muito simples, porém bem legal, bem legal Como que funciona? Então, tu vai colocar as 10 pessoas lá na frente 5 do lado, 5 do outro e vai escrever numa folha sulfite letras por exemplo, aqui eu coloquei a letra P você vai escrever, por exemplo, a palavra porta P numa folha, O na outra R na outra T na outra A na outra folha sulfite você vai escrever duas vezes essa palavra porta E aí você mistura, né? Pega as 5 letras da porta, né? Mistura Dá uma para cada um desse lado 5 Uma para cada um desse lado aqui As duas equipes vão ter as mesmas letras, tá? E você vai soletrar Soletrar não, vai dizer ali a palavra E eles têm que se movimentarem para formar essa palavra A primeira equipe que formar a palavra ganha um ponto Então, por exemplo, não pode trocar, não é a folha que vai trocar São as pessoas Cada pessoa sempre vai ficar com a mesma letra E aí você vai dizer assim, ó Porta Daí eles vão ter que se movimentar para lá e para cá até formar a porta Quem formar primeiro ganha o ponto E eu consegui aqui fazer oito palavras Oito palavras com essas letras Porta Prato Optar Topar Rapto Prato Eu vou colocar aqui abaixo as oito palavras Para você fazer no seu acampamento Um detalhe, o segredo dessa dinâmica É que não faça palavras na sequência Que tu não movimenta algumas pessoas Por exemplo, se eu falar porta E eu falar prato Então o P nem vai movimentar Então procura misturar bem as palavras Vou colocar aqui abaixo a melhor forma de fazer Para você fazer essa dinâmica aí Segunda dinâmica É uma dinâmica que eu gosto muito, 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 muito Pegar o lenço Dinâmica de pegar o lenço Como que funciona? Tem duas equipes Por exemplo, no seu acampamento Não importa o número de participantes Mas tem que ser o mesmo número de um lado O mesmo número do outro Então, por exemplo, tem dez pessoas de um lado Dez pessoas do outro Você vai pedir para eles ficarem um ao lado do outro Vai colocar as pessoas um ao lado do outro aqui E um ao lado do outro aqui No centro, você vai colocar um lenço Vai colocar um lenço bem no centro aqui As pessoas vão estar um do lado do outro, né? Dez aqui, dez do outro lado E no meio você vai colocar um lenço Cada pessoa será um número Então, por exemplo, são dez pessoas de cada lado Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E para ficar legal Você pode começar a contar um na outra equipe Do outro lado, ao contrário Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então vai ficar uma de frente para a outra Cada um tem um número Lenço no meio E aí você vai dizer alguns números Por exemplo, você vai falar Número três E quem é o três desse lado E o três desse lado Vem no meio Tentar pegar o lenço O primeiro que conseguir pegar o lenço E correr até passar a linha Onde estão os participantes da sua equipe Ganha o ponto Se você quiser Pode colocar uma fita no chão Para representar a linha de cada lado Que ninguém pode passar daquela linha Coloca uma fita assim Para dividir uma fita aqui Uma fita aqui Então o primeiro que conseguir pegar o lenço E correr até chegar na linha Ali onde ele estava Originalmente Ganha o ponto Só que tem um detalhe Você explica para eles Que quando você chamar Número sete Aí vem uns dois que são sete ali O segredo não é você pegar o lenço rápido Por quê? Se a outra pessoa encostar em você Você pegou o lenço E ela encostou em você Perdeu O ponto é da outra equipe Você tem que pegar o lenço E correr para a sua linha Sem o outro encostar em você Então o primeiro que conseguir fazer isso Ganha o ponto Entenderam mais ou menos? Depois eu vou tentar fazer com as minhas crianças Que vamos ver se vai dar certo Número três Ponto da Isabela Número cinco Ponto da Isabela Número quatro A próxima dinâmica é o jogo da velha com lenços Você vai fazer um jogo da velha no chão Pega a fita crepe ali Faz um jogo da velha E vai dar o lenço De determinada cor para uma equipe E determinada cor para outra equipe Se não tiver lenço Pode ser papel mesmo Branco para uma equipe E folha sulfite vermelha para outra equipe Ou pega uma outra cor qualquer E aí como que vai funcionar? Você coloca cinco participantes De um lado Cinco do outro Quando você der o já Vai vir os dois participantes Um de cada equipe Correndo para o jogo da velha E vai jogar o lenço Ou papel Onde que ele quer colocar ali O seu Nessa jogada E os dois Podem jogar ao mesmo tempo E aí corre Volta É bom dar uma distância Bem grande Só para movimentar mais E não ficar muito próximo Ali do jogo da velha E eles correm de volta Para a sua origem E aí vai o próximo participante Vem correndo Vem correndo E joga O primeiro que jogar ali Naquele lugar No jogo da velha O espaço é dele E aí o outro tem que pensar Na hora e se travar Aí volta correndo Aí vem o outro E joga Às vezes Pode determinada Que pode ter jogado três vezes Já e essa aqui Está na segunda ainda Porque não correu o suficiente Você entendeu? Aí o primeiro que fechar O jogo da velha Assim, assim Eu, assim Ganhou A primeira equipe Que fechar É legal Isso é bacana Porque é estratégia Rapidez, velocidade E muita vibração Próxima dinâmica É o tiro ao alvo Do papel higiênico Você vai pegar Um rolo de papel higiênico Primeiro vai fazer Uma linha Um varal Amarra numa árvore A outra Uma linha E ali você vai Colocar um rolo De papel higiênico E aí Você pode fazer o seguinte Pendura o papel higiênico Em cima Põe uma fita Para segurar E vai ficar aquele Rolo de papel higiênico Pendurado Eu vou até pegar Aqui um papel higiênico Para explicar para vocês Espera aí Aqui, ó Peguei um rolo De papel higiênico Vou pendurar Mais ou menos Assim, ó Amarro aqui em cima Na linha Que eu coloquei E coloco um peso Aqui embaixo Uma pedrinha Um galho Alguma coisa assim E amarro com fita crepe Ele vai ficar esticado Você vai colocar Um número de participantes Que tem de cada equipe É o número de De papel higiênico Que você vai colocar Em cada lado Por exemplo Tem 10 participantes De cada equipe Você vai colocar 10 Rolos desses aqui 10 papéis Desses aqui De em cada lado E o objetivo é o que? Vai Você faz uma fila Cada um vai ter pedras Nas mãos Segura lá Pega o máximo de pedra Que você tiver E vai ao primeiro Você deu já E a pessoa vai tentar Acertar aqui O rolo de papel higiênico Quando você acertar Com o peso Vai rasgar E vai cair Opa, foi lá Aí ele vai para trás Da fila Vem o outro Tenta acertar Acerta Não consegue Vai até conseguir Estourou Arrebentou Vai para trás da fila Ganha A primeira equipe Que arrebentar Todos os papéis A próxima dinâmica Consiste nas equipes Levarem uma laranja De um lugar Para o outro Você dá uma laranja Para cada participante Por exemplo Tem 10 pessoas Em cada equipe Forma uma fila 10 de um lado 10 do outro E você vai dar Uma laranja Para cada um E eles tem que pegar Essa laranja E levar até um balde Que está lá na frente Só que o detalhe Eles vão levar Essa laranja Com os joelhos Vai pegar a laranja Colocar aqui No centro E carregando assim E assim ganha A primeira equipe Que todos os participantes Carregarem a laranja Até o destino Próxima dinâmica Próxima dinâmica Você vai pegar uma pessoa Vai encher ela De fita adesiva Só que um detalhe A fita vai estar Do lado contrário Por exemplo Ao invés de A parte que cola Da fita Você vai colocar Para frente Não Para a pessoa E você vai enrolar Toda ela Com fita Ela vai ficar Toda amarrada Com fita crepe No corpo todo Aqui Até embaixo E ela vai ficar Ali parada E para cada participante Da equipe Você vai dar Um balão Pode ser cheio Ou pode desafiar eles A encher o balão Amarrar E correr Até Essa pessoa E colar Um balão Nela Então assim Você enrolou Uma pessoa Com fita Ela está toda Cheia de fita Ali parada Fica na frente A equipe faz Uma fila Lá Dez De um lado Dez Do outro Na outra equipe Vai ter outra Pessoa amarrada Também Com a fita Ali A fita adesiva E quando você Dá o já As pessoas Vêm Colam o balão Colam aqui Aí sai Vai o outro Cola aqui Você vai dar Um tempo Ah Um minuto Para ver quem cola Mais balões Na pessoa Com fita As vezes um balão Não vai ficar grudado Vai cair A pessoa pega Estoura Tem que encher outro E vai enchendo de balão Vai Lívia Balona 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 O que você está aparecendo? Terminou o tempo Você começa a estourar Os balões Para contar Quantos Quantos Cada equipe Conseguiu Colar ali Na pessoa Daí tu vai contando Um Estoura Só para dar aquela emoção Dois Três Quatro Seis Você vai estourando E aí ganha a equipe Que colou mais balões Naquela pessoa A próxima dinâmica Ela é bem conhecida É das antigas Já fiz muito Na minha infância Principalmente Que é pegar uma bala Dentro de um pote Com farinha Você pega ali Farinha de trigo Enche um pote Com essa farinha E coloca uma bala Lá dentro Lá no fundo E aí um participante De cada equipe Tem que conseguir Pegar a bala Que está dentro Desse pote Quando você dá o já Eles vêm E não pode usar As mãos É só a boca E vai ali no pote E vai ali no pote Ganha a primeira equipe Que o participante Conseguir pegar a bala Com a boca Esse é bem legal Vai ficar tudo sujo Assim Tu pode colocar Dois ou três participantes De cada equipe Para fazer Essa dinâmica Aí A próxima dinâmica É corrida com tapetes Ué como assim Corrida com tapete Você dá Você tem ali A equipe Você dá um Um tapete Para cada uma E ela E a equipe Ao invés de fazer Uma corrida normal Engateando Se arrastando Vai ser em cima Num tapete Tentando Se curvando E tentando Ir para frente Com um tapete Ganha O primeiro Que chegar Até o destino Vou tentar mostrar Aqui para você Como que é A próxima dinâmica Eu tentei achar O vídeo dela Mas não encontrei Então eu vou explicar Bem detalhado Para vocês É o seguinte Você vai pegar Uma frase Um verso da bíblia Pode ser Eu fiz no acampamento Com um clube De desbravadores Uma vez Mas você pode pegar Uma frase Por exemplo Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Escreve essa frase Numa cartolina Numa folha grande E recorta as palavras Lâmpada Para Os meus Pés Vai cortando Todas as palavras E aí Você coloca Todas as palavras Dessa frase No montinho Ali E para outra equipe Você vai pegar Tem que ser o mesmo verso Para não dar briga Que um foi mais fácil Outro mais difícil Tem que ser o mesmo verso Um montinho aqui Para uma equipe Um montinho Para outra equipe Você coloca uma pessoa Em pé Ela vai ficar em pé Tem um montinho do lado Deixa eu colocar a câmera aqui Tem um montinho do lado Um montinho do outro E uma pessoa no meio E aqui que está A graça Da brincadeira Que vai fazer O pessoal se desafiar Você vai pegar Uma corda Pega uma corda Amarra uma sacolinha Põe uma bola Dentro de uma sacolinha E amarra na ponta Dessa corda Para ficar pesada Entendeu? Coloca uma bola Uma bola pesadinha mesmo Dentro de uma sacolinha E amarra Na ponta Dessa corda A pessoa que está aqui No centro Ela não é de equipe Nenhuma Ela vai pegar Essa corda Estica ela um pouco Assim E começa a rodar Começa a rodar E a bola tem que ficar Um tanto assim Do chão Rodando E aí O pessoal das equipes Vão vir tentar Pegar um papel Cada um só pode Pegar um papel Uma palavra Pega essa palavra E leva Lá para a sua equipe Eles vão tentar Montar a frase Só que um detalhe Essa bola Que eu estou rolando Na sacolinha Não pode pegar ninguém Se pegar no integrante Da equipe Ele tem que devolver Aquela palavra Que ele pegou Ele devolveu Ele devolve uma palavra Melhor dizendo Devolve uma palavra Se ele não chegou A pegar nenhuma Vai lá E pega no seu montinho E devolve uma E uma última dinâmica É carregar a laranja Com os pés Como assim carregar com os pés Você vai formar Vai pegar o mesmo número De pessoas Da sua equipe Coloca sentada Todas tem que estar As sentadas Uma ao lado da outra Coloca elas sentadas Uma ao lado da outra Você vai dar uma laranja Para a primeira pessoa Que está ali na fila Dá uma laranja E ela vai ter que segurar A laranja com os pés Coloca aqui nos pés Quando você dá o já Tem a pessoa sentada aqui E a outra equipe sentada lá Uma fila Uma ao lado do outro Quando você dá o já Ele tem que passar Para o próximo participante Essa laranja com os pés O próximo participante Vai pegar com os pés A laranja vai passar Para o outro Tudo com os pés Se deixar cair Se alguém deixar cair Volta lá do início Do começo Passar essas laranjas Aí novamente Tá Então tem que ser Todo cuidado Você pega com o pé Vira e solta Para o próximo participante Pega com o pé Vira e solta Para o próximo participante Dessa forma Vai ver que vai ficar bem legal É um desafio incrível E as pessoas tentando ali Passar a laranja Para o próximo participante Tente fazer aí Essas dinâmicas Se não der certo Comenta aqui No vídeo abaixo Manda mensagem Que eu respondo todo mundo Tá E eu tenho certeza Que o seu acampamento Será um sucesso Um grande abraço Até mais Tchau Tchau